Hoje me livra da criação, a batucada é Fora na rua, como o rei, venha a leste pelo meu Regaça as mãos, a intermédia do nosso Retalhos, retalhos, consigas roubar, nós desatar Eu vou juntar, eu vejo a época que faz em cada hora E que a magia do artista A criação, a batucada é Fora na rua, como o rei, venha a leste pelo meu Regaça as mãos, a intermédia do nosso Retalhos, retalhos, consigas roubar, nós desatar Eu vou juntar, eu vejo a época que faz em cada hora E que a magia do artista Eu vou juntar, eu vejo a época que faz em cada hora Eu vou juntar, eu vejo a época que faz em cada hora E que a magia do artista Eu vou juntar, eu vejo a época que faz em cada hora Atenção, a bar do cara é a intervadeira, formular de poder, o arquimbeiro, de precar transição, o governo do universo. A aleluia, a evolução da TVA, por ei, compasias e dizer que é a manufasia, o rio do branco da irmã, nossa família, fazer a bebida com bem de pé. Música 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 Música